E aí pessoal, eu sou o Gesser e muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse você irá aprender a como deixar seu PC limpo, rápido e otimizado. Vamos nessa? Bom pessoal, antes de prosseguir eu peço que você deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais e com seus amigos. E caso você não seja inscrito, inscreva-se e marque o sininho para receber todas as notificações de vídeo assim que eu postar aqui no canal. Tranquilo? Então o primeiro passo aí é você pressionar o botão do Windows mais a letra R em sequência. Aparecendo aí a pequena aba do menu Executar, digite Temp para remover os arquivos temporários e inúteis que o sistema cria, principalmente ao você utilizar o seu computador. Tranquilo? Então você seleciona E depois clica em Excluir. Lembrando que não irá remover nenhum arquivo importante do seu sistema. Se aparecer essa janelinha aqui, marque aqui a opção Fazer isso para todos os itens atuais e depois clique em Ignorar. Nesse caso são os arquivos que o seu sistema está utilizando no momento. O próximo comando é agora porcentagem, temp, porcentagem. E faça o mesmo processo que fizemos antes. Selecionou e excluiu. Ao término, digite o próximo comando e também repita o mesmo procedimento. Bom pessoal, e a próxima dica, vamos aproveitar essa página aqui mesmo, clique aqui no Windows, clique com o botão direito em seguida e escolha a opção Propriedades. Aqui na aba Propriedades, pressione o botão Limpeza de Disco. Irá aparecer essa segunda janela, deixe todas as opções marcadas e clique em Limpar Arquivos do Sistema. Lembrando que são arquivos inúteis, pode ficar tranquilo. Irá aparecer novamente a mesma página, agora marque novamente e clique para excluir os arquivos inúteis e resíduos que não são necessários definitivamente. Bom pessoal, e agora você vai utilizar um programa para dar uma geral aí no seu sistema, que é o Advanced System Care, o link está na descrição, beleza? É um programa bem útil e fácil de utilizar. O botão aí grande na sua tela, na interface do aplicativo, clique para examinar. Tem outras abas aqui também, que você pode utilizar de aceleração. Deixe ligado o modo Turbo. Se aparecer para você a opção de acelerar o hardware, também faça. E algumas otimizações profundas que ele também deixe disponível como opção. Tem também aqui a aba de proteção. Lembrando que alguns itens só funcionam caso você adquira o programa, tá? Mas tem aí as opções Free que você pode estar habilitando nessa aba, nessa opção. Tem algumas ferramentas também importantes que também são liberadas apenas para quem adquirir o programa profissional, o programa aí pago, como a limpeza de registro do sistema. A limpeza de disco e também, mais à frente, a limpeza de RAM. Mas não é necessário, pessoal, porque os procedimentos que fizemos aí antes, basicamente, nós já fizemos manualmente. Então, não é tão necessário que você adquira, a não ser que você quiser adquirir o programa profissional e ter todas as ferramentas e utilidades que ele oferece. Mas apenas a versão Free, a versão grátis, já atende aí, já faz uma limpeza bacana no seu sistema. Clique em examinar, deixe todas as opções selecionadas e o processo de limpeza em todos os compartimentos importantes do seu computador sejam feitos com sucesso. Bom, pessoal, e o próximo programa sugerido é esse aqui, o iScare365, que também estará o link aí na descrição para você fazer o download e utilizar para fazer a limpeza, deixar o seu computador aí com mais espaço e otimizar de um modo geral. Tranquilo? Ele também tem várias, várias compartições, vamos dizer assim, várias partes ali que você pode aplicar aí. E a maioria das ferramentas, tá? A maioria das funções é totalmente gratuito. Então, caso você não tenha recurso para adquirir ou não queira adquirir o programa anterior, esse aqui atende, porque tem aí as mesmas coisas, mas de modo grátis, beleza? Inclusive a ferramenta de limpeza de disco, limpeza avançada, limpeza do sistema. Limpeza de cachê, de registro e outras funções importantes para melhorar o desempenho do seu computador, o desempenho do seu sistema. Bom, pessoal, caso você tenha alguma dúvida, eu utilizei todas as partições, tá? Apliquei aí no meu computador. Você pode pausar o vídeo e ver aí as opções que eu escolhi para repetir também no seu computador. Uma opção importante também é desfragmentar o disco, que também é uma opção importante para deixar o seu computador mais apto e aumentar o desempenho do seu sistema. Aplique todas as opções e as ferramentas possíveis. Algumas serão necessárias que você reinicialize o sistema, pessoal. Então, faça tudo antes, salve os arquivos que você estiver utilizando, e depois reinicialize o sistema para concluir o processo com sucesso. Bom, e para finalizar, o terceiro aplicativo que tem a função principal de desfragmentar unidades aí que estiver conectado ao seu sistema ou o seu sistema em si, beleza? Então, aqui eu tenho o Windows C, que é o meu disco principal. Deixei essa opção marcada. Cliquei aqui na setinha e escolhi aqui para desfragmentar e otimizar. Depois de um tempo, você clica em concluir. Esse aqui é caso o outro aplicativo tenha deixado algum fragmento. Esse aqui faz aí a desfragmentação de modo eficiente também, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar aí para nos ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, então. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto